O zagueiro alemão é aquele cara andarilho no futebol pernambucano. Em 2011, o Salgueiro foi o primeiro clube dele aqui no estado, com atuações de destaque que o levaram a ser contratado pelo Náutico em 2012. Mas no Santa Cruz ele foi mais feliz. O defensor de 35 anos vestiu a camisa tricolor de 2014 a 2016, tendo disputado 61 jogos e marcado 7 gols. Ele ajudou o clube a conquistar o pernambucano de 2015, além do estadual também de 2016 e da Copa do Nordeste no mesmo ano. Fora tudo isso, o zagueirão ainda estava no grupo que conquistou o vice-campeonato da Série B de 2015 e, consequentemente, o acesso para a primeira divisão do ano seguinte. Depois que saiu do Santa, o alemão rodou por alguns clubes do Brasil e se aventurou até no futebol da Coreia do Sul e dos Emirados Árabes. Neste ano, o defensor já voltou ao Clube Coral marcando o gol na ré-estreia vitoriosa, por 2 a 1 diante do CSE no Arruda. A gente que está chegando agora, a gente vai se agregar junto com o pessoal que estava aqui também, para que a gente possa estar conseguindo os objetivos que foram traçados para o clube neste ano. E aí E aí